Música 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 O que é que eu faço nesta vida sem você? Quando vem o canto da cidade, é saudável de se amar Mas que o mesmo é eu, não há viver dia e noite Sei, os pais de Deus, sinceramente, não vai dar resultados É como cerveja para trás e para o ar Sei, os pais de Deus, nem em mim, rola mais alto Mas que eu venci, quero agora o seu perdão Ou se não tiver bem, não é assim não Eu moro e furo e perigado, não me deixe de saudar Não me faça fazer Eu moro e furo e furo e mora Se perder, não me engano, sem a falta de você Vivo no calor dos teus abraços Eu não sei o que é que eu faço nesta vida sem você Quando vem o canto da cidade, é saudável de se amar O meu destino é saber E agora como é que é viver dia e noite? Se perder, não me engano, sem a falta de você Se perder, não vai dar resultados É como se de repente te faltar o próprio ar Se perder, não me engano, sem a falta de você Se perder, não me engano, sem a falta de você Mas que eu venci, quero agora o seu perdão Mas que só que eu venci, quero agora o seu perdão É como se perder, não me engano, sem a falta de você Amor e por cairá, não me deixe de saudar Não me engano, sem a falta de você Pois você foi e volta Se até a minha viola Se perder, não me engano, sem a falta de você Vamo lá! Vivo no cantor das teus raças Tem o amor que é teu paz Deja vir assim ao céu Quando vem o cantor das teus raças A saudade desabarra Que o destino é seu Vamo lá! Vivo no dia e noite Não sei os beijos teus Sinceramente não vai dar pra se acordar É como de repente De um palácio próprio ar Sei que frio-me Em mim Fala-me salto Mas meu benzinho É negócio imoral Mas meu benzinho Não aguento Não aguento A saudade Por amor Por caridade Não me deixe de saudar Não vai acontecer Não vai acontecer Por que você foi embora Se tem o medo de viola Sem a falta de você Não vai acontecer Não vai acontecer Não vai acontecer Por que você foi embora Por que você foi embora Se tem o medo de viola Se tem o medo de viola Sem a falta de você Vai aí Não vai acontecer Se tem o medo de viola Não vai acontecer E não vai acontecer Mas meu benzinho Eu ouro por caridade Não me deixe de soltar Não me faça aparecer Portugal se foi embora Se eu tenho a mentira piora Sem a falta de você Por acaso não Não gosto Bora malta amiga Então vocês estavam sendo comigo por causa da ser lentejano Agora vamos mesmo até ao lentejo Vamos até a minha terra Vamos até a Valdezégua Vamos apanhar o autocargo e lá vamos nós Alcinha do Valdezégua Epa! 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 Amém. 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 Você bati meu coração Mas meu amor não tem problema não, não Agora vai sombrar então o que? Um pedacinho pra carrasqueir Mas só um pedacinho Onde partiu meu coração? Eu gostei do amor, não tem problema Não, não, agora vai sombrar então Um pedacinho pra carrasqueir Mas só um pedacinho Você partiu meu coração Mas seu amor, não tem problema Não, não, agora vai sombrar então o que? Um pedacinho pra carrasqueir Mas só um pedacinho Se eu não guardo nem ninguém E para a corda cantor Você máximo primeiro Se o caso já acabou E na porta muito bem Quando eu passo, eu sou terror Toda vida me sou bem Esperando seu caldo Você parte meu coração Eu acho que o amor, não tem problema Não, não, agora vai sombrar então o que? Um pedacinho pra carrasqueir Eu sou dela sim Se eu não guardo nem ninguém E para a corda cantor Você passa e eu vou pegar Mas só um pedacinho pra carrasqueir Se eu não guardo nem ninguém E para a corda cantor Quando eu passo, eu sou terror Toda vida me soube Esperando seu caldo Você parte meu coração Você faz sempre o coração Bora! Mas mesmo amor não tem problema Não, não, não Agora vai sombrar então o que? Um pedacinho pra carrasqueir E para a corda cantor Só um pedacinho pra carrasqueir E para a corda cantor 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 Você parte meu coração Mas mesmo amor não tem problema Não, não, não Agora vai sombrar então Ei, Salvador Um pedacinho pra carrasqueir Na cruzão É assim E para a corda cantor Vou ter parte meu coração Acho que o amor não tem problema Não, não, agora vai se chorar então Um pedacinho pra cada cheima Só um pedacinho Você baixou meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não Agora vai se chorar então Um pedacinho pra cada cheima Só um pedacinho Você baixou meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não Agora vai se chorar então Um pedacinho pra cada cheima Só um pedacinho, não, não Agora a vossa atenção foram encontrados uns óculos aqui Está em dois euros e meio Se alguém quer comprar estes óculos Dois euros e meio, uma Três Cinco Vinte Ela, ela, ela Está entregue, está entregue Vinte, uma, duas, três Pronto Vem pra Estúbal Está entregue Está entregue à dona Exatamente Pois é, meus amigos Há bocadinho no intervalo Ouvi umas senhoras a queixarem se estava com dores Umas eram nos pés As outras eram nas costas Na cabeça Lá no leitejo a gente também diz a dor nas cadeiras Que é aqui ao fundo das costas É, não é? Eu disse logo às senhoras ali no intervalo que o melhor era elas tomarem uma vitamina especial Já sabem, não é a vitamina A Nem a B Nem a C Portanto, vocês só podem tomar se for D Se não for D, vocês não tomem, está bem? Faz mal, faz mal Pois, exatamente Tiveram-me a dizer que há muita falta desta vitamina É por isso que as pessoas estão com dores Tem vitamina A, tem vitamina B Mas é só zero que eu só quero se for D Tem vitamina A, tem vitamina B Mas é só zero que eu só quero se for D Bora! Vitamina D Vitamina D Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Minha hora esta adivinha é teu morrer Eu já nem sinto o cheiro a calhar Estou pra ti, mas tu mesmo passava Eu já te perdi, fico a minha salida Tiveram-me a dizer também não adiantou E se eu não consigo, eu vou sobreviver Ela logo respondeu, só não dá tomada D Tem vitamina A, tem vitamina B Mas é só zero que eu só quero se for D Tem vitamina A, tem vitamina D Mas é só zero que eu só quero se for D Mas é só zero que eu só quero se for D Mas é só zero que eu só quero se for D Já sabem que todos podem tomar a vida amiga D Três vezes por dia Eu a currar Antes do almoço E antes do jantar Você deve tomar mais vitamina D do que a dose recomendada Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Minha mulher esta adivinha é teu morrer Já decidi, mexeu o bagulhão Eu estou por aqui, este mês já passa a mal Eu já te perdi, fico a minha salida O amanhecer também não adiantou E se eu não consigo, eu vou sobreviver Ela logo respondeu, só falta do mar de Tem vitamina A, tem vitamina B Mas é só zero que eu só quero se for D Tem vitamina B Tem vitamina B Mas essas eu não quero, eu só quero se for D Mas essas eu não quero, eu só quero se for D Se não for D, eu só quero se for D Se não for D, eu só quero se for D Mas as outras vitaminas não fazem bem Vitamina B é a melhor do que o calcintri Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Minha mulher esta adivinha é que eu vou morrer Eu já venci, fico a minha salida Eu estou por aqui, este mês já passa a mal Eu já tomei vitamina C e D Comer a C também não adiantou E se eu não consigo, eu vou sobreviver Ela logo respondeu, só falta tomar D Tem vitamina A, tem vitamina B Mas essas eu não quero, eu só quero se for D Tem vitamina A, tem vitamina B Mas essas eu não quero, eu só quero se for D Mas essas eu não quero, eu só quero se for D Se não for D, você não quer, ouviu? É publicidade agrosa Olha este pedido aqui Você deve andar tomar muita vitamina B Você toma cinco vezes por dia Olha, só falta um fode Tem vitamina A, tem vitamina B Mas essas eu não quero, eu só quero se for D Tem vitamina A, tem vitamina B Mas essas eu não quero, eu só quero se for D Tem vitamina A, tem vitamina A, tem vitamina B Mi vitamina B, mas esses eu não quero, só quero socorrer Tem que terminar, tem que terminar de ver, mas essas eu não quero, mas eu só quero se encorder. Mas essas eu não quero, mas eu só quero se encorder. Mas essas eu não quero, mas eu só quero se encorder. Se não encorder, eu não quero. Quem gosta de vitamina D faz barulho! Eu logo vi que vocês gostavam de vitamina D. Com licença 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 de vitamina D. Então, eu só quero. Vem cá, vem cá. Obrigado. 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 Now. Obrigado. 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 Ao saber Vou marcar o meu poço A graça mais bela Do triste amor E para manter os meus feijos Que só nos seus feijos Só quero perder E vai-te ao ar Porque lá está E vai-te ao meu desejo O que me procuro Sempre foi teu Eu quero estar Ao teu lado Para sempre Mas nem deixa de fazer-me sorrir É ao teu lado O que eu sinto de frente É o meu Só o teu Vá, 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 Vá Vá, 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 Vá Vá, 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 Vá Eu quero estar ao meu lado pra sempre Eu acho que deixei de fazer-me sorrir Vem ao meu lado que eu sinto de frente É o teu, só teu Eu quero estar ao meu lado pra sempre Eu acho que deixei de fazer-me sorrir Vem ao meu lado que eu sinto de frente Eu tenho e eu, só tenho e eu Vem ao meu lado que eu sinto de frente Vem ao meu lado que eu sinto de frente Vem ao meu lado que eu sinto de frente Ora meus amigos, preparem lá as vossas senhas Que agora vai sair uma viagem de ida e volta a pé Até onde? Eu já vou dizer onde é Até onde? Isto é o sorteio A quem sair, a quem sair esta garrafa Vai ter uma viagem de ida e volta Ao Forte de Évora Visitar o Bruno de Carvalho Quem quiser marcar Para visitar o Bruno de Carvalho Ao Forte de Évora Já tem o bilhete garantido Não se esqueça Bruno de Carvalho Portanto, pode tirar agora aqui uma riva, por favor Sem olhar Sem olhar Não me diga qual é a ser o Bruno de Carvalho Quero ver? Diga, diga, diga Bruno de Carvalho Bruno de Carvalho Quem é o Bruno de Carvalho? Oh, Matias Matias, onde é que está aí o Matias? O pato está larga Matias, olha lá Ofereces a garrafa, não é? Na outra vez disseste-me que sim Pronto, um grande salvo A palmas para o Matias Obrigado É o senhor Matias Ainda eu pensava que era pigarista Afinal, ainda é pior Oh, senhor Morato Ainda pensava eu que era pigarista Você sempre é um bocadinho mais Vamos lá só, mais uma Tudo começou naquela noite Anho sem querer nos encontrar Você me olhou e eu me olhei Você me olhou e eu me olhei E me me olhaste aos papais Quando de repente me falhei sem querer Você me olhou e eu me olhei Você me olhei e você A partir daí Tudo foi tão bom Oh, só me dedos de prazer Ai, eu gostei Ai, eu gostei E me acostumei E a cada noite eu queria mais Mais um bocadinho E entrei entrei e entrei e entrei e entrei e entrei e viziei e agora estou tão dependente do teu corpo Bora! Vamos lá, só e atéi e o senhor E somente eu estava dando Tudo aquilo que eu achava ali Pouco a pouco se foi transformando E ter apenas fantasias E o que pensava ser amor A decepção foi muito grande Mas não me esqueci o que pensava Ai, eu gostei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco E entrei, me viciei Ai, eu gostei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco E entrei, me viciei Ai, eu gostei, me acostumei Bora! Alho! Tudo começou naquela noite Quando sem querer nos encontrar Você me olhou e eu olhei Você me olhou e eu olhei E muitos olhares nós ficavam Vai, eu me falecer e querer Você me deixou e eu deixei você Ai, eu gostei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Mas agradei e entrei, me viciei Ai, eu gostei E agora estou E a cada noite eu queria mais um pouco E entrei, me viciei E agora estou Alho! E eu gostei, me acostumei Bora! Agora quero a vossa ajuda Mais alto Para o francês Agora é chinês E aí E aí E aí E aí O que quer? Agora eu entendo. Vai, vai, vai. Já vai? Passa lá, passa lá! Como é que é Alentejano? Tenho que vir aqui a fazer, venha cá fazer! Venha cá, venha cá! Aqui, aqui! Agora este amigo vai ensinar como é que se faz em Alentejano. Não vai? Não vai? Eu sei que vai fazer de Alentejano é quem é este homem? Não é você, velho! Não vai? Você sabe aí, velho! Falta, velho! Falta, velho! Ai, não é para lezeros não! É para o vento, é para o vento, é para o vento Você é de onde? Carvão 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 Com esta boa exposição, fechamos aqui os vídeos, mas logo vou publicar os vídeos da outra noite. Então até já.